O dia que eu tive certeza que é para o lado de onde eu queria trabalhar mesmo, foi logo em seguida de ter fechado um cliente que fica no interior do Maranhão. Assim que eu fechei ele, eu fui checar no Google Maps. Era uma cidadezinha de menos de 30 mil habitantes e eu verifiquei ele no mapa, foi andando pelas ruas, que em volta da clínica não tinha nem terra asfaltada. Era uma situação super simples. Eu consegui fechar um cliente num lugar completamente simples e logo em seguida eu estava acompanhando como estava a produção desse cliente, vendo os exames que estavam sendo enviados para a gente e eu fui checar um paciente que me chamou a atenção. No meio da lista dos exames, eu li a história do paciente e ele tinha uma dor de cabeça há oito anos que não conseguia ser diagnosticada. Foi enviado para a gente. E assim que foi enviado para a gente, ele foi cair na mão de um dos maiores especialistas de neurologia que a gente tem. Finalmente esse exame, esse paciente conseguiu um diagnóstico. Assim que eu vi o diagnóstico sendo feito, assim que eu vi o laudo na lista, me deu até arrepio, porque eu percebi a diferença que meu trabalho faz. Entende? Consegui ver que a gente está levando saúde para todos os cantos do Brasil. Não importa onde, a gente vai conseguir entregar o melhor opção para um paciente. Aí a partir desse momento eu tive certeza, poxa, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando aqui, de saber que eu estou fazendo a diferença de verdade. Isso é muito legal.